Pato Futsal e Foz Cataratas fizeram mais um clássico pela Liga Nacional, jogo da décima rodada da competição. Dudu fez uma grande jogada arrancando da defesa e deixando todos para trás. Depois serviu e Anki devolveu para o camisa 14 colocar o Pato na frente. 1 a 0. O Foz tentou o ataque, mas a defesa do Pato estava ligada. Neste chute de Peixe, ela bateu em Joy. Tom partiu para o ataque e com gol aberto, camisa 10, mandou o fuzila. 2 a 0. Nos minutos sinais do primeiro tempo, Foz no ataque e o Pato segurando a vantagem. Na volta para o segundo tempo, Duduzinho obrigou Peixe a uma linda defesa. Mas no passe de Duduzinho, Malinha tocou por entre as pernas de Peixe. Pato 3 a 0. O Foz conseguiu descontar no chute de Neto e leve desvio em Vini Júnior. Gol de Neto, 3 a 1. O Pato seguiu firme no jogo e na cobrança de falta, rolada de Luiz Fernando para Dudu mandar no canto. Segundo gol de Dudu e o quarto do Pato, 4 a 1. Na reta final, Foz com goleiro linha. E o Pato aproveitou. Johnny fez a defesa e de longe fechou o jogo. Pato futsal 5, Foz catarata 1. O Foz na parte de baixo da tabela em 19º. E o Pato na liderança, agora com 22 pontos. A gente precisava vencer em casa. Descurei entender a proposta. Um revezamento maior hoje. Primeira vez dentro da Liga Nacional que nós tivemos o elenco completo para trabalhar na semana. É difícil, mas graças a Deus fomos abençoados com a vitória. É um jogo que a gente começou bem, fazendo 2 a 0. Aí o Foz cresceu um pouquinho. E aí depois nós retomamos a partida. Marcamos muito no goleiro linha também. Então, a equipe está de parabéns, se entregou, se dedicou e a nossa torcida mais uma vez dando espetáculo.